Muito boa tarde! Hoje estamos com o nosso Giro das Cidades para a Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga e Novo Hamburgo, pelo canal 14 da NET, na nossa Vale TV e também no aplicativo valetvplay.com, você pode nos indicar aí para alguém. Amanhã eu terei uma entrevista com o secretário de segurança de Novo Hamburgo, vai estar aqui presente e junto comigo estará o jornalista Aurélio Decker, nós dois faremos essa entrevista com o secretário municipal de segurança de Novo Hamburgo. Bom gente, daqui a pouco imagens saltaram mais um banco no interior do estado com muito terror, Miraguaí, até eu estou puxando aqui, é tudo lá nos cantões aí do Rio Grande, onde o efetivo da Brigada Militar é muito pequeno, né? Então, até estou vendo aqui onde fica Miraguaí. Daqui a pouco eu trago para vocês aí, porque é sempre Miraguaí, o município do estado do Rio Grande do Sul, tem 4 mil habitantes, fica perto de Tenente Portela, Redentor e Três Passos, fica a 370 quilômetros da capital gaúcha. Daqui a pouco imagens, colocaram fogo numa viatura da Brigada, aquele modus operandi, botando pessoas de escudo, um horror. Dá um acidente aí de Torres, acidente em Torres hoje mobilizou bombeiros, polícia, rodoviária Federal, um acidente feio que deu na BR-101, próximo a Torres, né? Olha lá, esse era um caminhão de tijolos, que acabou, são 3 carretas que bateram, né? E essas carretas aí, uma, numa delas, numa delas o motorista ficou preso nas ferragens, teve que, teve que ser retirado das ferragens, né? Então, olha aí os bombeiros retirando, teve um gravemente ferido, você veja hoje de manhã isso, aconteceu próximo a Torres. E o evento lá em Miraguaí, está tomando conta da internet, gente. É um negócio que está surreal, viu? Trânsito já foi liberado às duas da tarde? Conseguiram limpar essa pista toda aí? E os três foram atendidos. E é um trabalho importante dos bombeiros, né? O Samu e o bombeiro hoje são... Os bombeiros antigamente faziam isso sozinhos, né? E hoje os bombeiros só fazem um trabalho. Quando tem vítimas, eles que retiram essas vítimas das... Dos ferros ali retorcidos, né? Eles que têm essa técnica de retirar com menos possível de... Olha só o caminhão aí virado. De dano para a pessoa que já está ali, gravemente ferida, presa em ferragens e tal. Então, eles que retiram essa vítima das ferragens e imediatamente mobilizam e entregam para o Samu, que faz outro importante trabalho que é, né? Hoje nós temos no Samu técnicos em enfermagem. Não pode mais o atendente socorrista ser menos que isso. Antigamente, ele não era assim, né? Mas os bombeiros faziam um excelente trabalho, porque os bombeiros, dentro do curso deles, têm todo o curso de salvamento de pessoas. Mas hoje o Samu tem esse trabalho muito técnico. Tem enfermeiros, chefes ali de viaturas e médicos também, né? Que fazem esse trabalho aí. Daqui a pouco eu vou colocar imagens, segura um pouco, as imagens do Cicrede lá em Miraguaí, que foi assaltado, né? E também, vou mostrar para vocês o caos que está vitória. No Espírito Santo. Espírito Santo. A polícia militar parou lá, porque pede aumento de salário e não ganhou, né? E aqui, os policiais só querem ser pagos em dia. Aqui é diferente. O policial não quer mais, nem conta mais com o aumento de salário. Ele só quer ser pago em dia. Me dá aí o pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Temos o vídeo aí, né? Deixa eu ver. Aí, ó. Santo Antônio da Patrulha, o pedágio foi explodido por elementos na madrugada de domingo. e logo depois logo depois isso aí, de manhã, lá quando eles estavam fazendo a contenção, né? Ali, esperando a perícia e tal. O que que aconteceu? Elementos tentaram fugir da polícia da Brigada Militar de Santo Antônio da Patrulha e acabaram entrando nesse brete aí, né? De polícia. E eles foram abordados, né? E foram retirados do veículo e eles acharam com esses elementos tem as fotos aí na linha de arma, ó. Esses caras aí, ó. E tinham armas com eles, né? Esses caras aí tá ali o pedágio todo isolado pela polícia pela perícia e tal esses caras aparecem fugindo da Brigada Militar de Santo Antônio da Patrulha quando tem aquela barreira policial ali eles conseguem conter esses elementos e era por volta da uma da tarde os policiais rodoviários aguardavam a chegada do Instituto Geral de Perícia de Santo Antônio da Patrulha e perceberam o policiamento urbano do município e acompanhavam um veículo que desobedeceu a ordem de parada dos policiais sendo interceptado no pedágio pelas guarnições na altura do pedágio com eles foi encontrado isso aí, ó faca, revólver e também armas de caça com aquela farda camuflada ali e tal aí que eles foram ver que esses caras aí a princípio, tá? não tinham nada a ver com o roubo mas sim eram caçadores de marreca e de tatu tanto que no porta-malas do veículo foram encontrados foram encontrados oito tatus isso é crime ambiental a gente não pode acreditar que ainda no 2017 o cara vai caçar tatu velho olha, é muita maldade me desculpe quem acha isso aí bacana quem adora caçar e tal eu sou carnívoro né o Anderley aqui é é vegetariano eu como não sou hipócrita eu como o porco eu como o gado eu como galinha e os derivados e eu como a ovelha com churrasco com célula de ovelha aquela coisa ok então nós temos animais suficiente para nos alimentar por que que nós temos que caçar outros animais que estão em vias de extinção né extinção cara dois jornais mais uma rádio eu estou ficando maluco extinção então para que eu acho que eu já falei isso aqui outro dia um cara uma vez disse eu casei um jacaré nós fizemos um jacaré eu digo que gosto tem um jacaré aí ele tem uma a carne parece com peixe eu digo por que tu não comeu peixe ah tem um peixe ainda né que a gente pesca aí o outro pá cara tu já comeu capivara não que gosto tem a capivara parece porco por que tu não comeu porco deixa a capivara quieta né então assim caçar tatu pá é muito atraso desculpa é atraso mental é atraso cultural é não enxergar você viu aí esse surto de malária que está acontecendo sabe de onde vem né Evanderlei lá onde caiu aquela onde estourou aquela barragem lá que matou gente em Minas Gerais um biólogo chegou lá um mês depois ou mais e constatou que não havia mais sapo e peixe que são né que são os predadores naturais da larva do mosquito então se não tem peixe e não tem sapo vai proliferar e aí nós estamos agora com este mosquito que traz a malária então o homem não entende que quanto mais ele mexe na estrutura algo que é um predador natural algo vai desencadear uma coisa muito séria que volta contra nós mas é muita ignorância os caras estão matando com macaco gente aqui em Santa Maria do Herval tinha os colonos ali pegando no pau e dando pau nos macacos mas tem que dar pau na cabeça de um idiota desse o macaco é o nosso sentinela se o bugio estiver doente você não vai pegar a malária dele se não encostar nele se o bugio está doente você tem que imediatamente avisar as autoridades porque ali eles fazem um mapa da onde que área essa malária está ali não os ignorantes vão lá mata o sentinela porque entende que você já viu o bugio picar alguém morder onde é que o bugio sai da mata e vem o bugio está lá o cara está lá com a inchada vou te morder toma tua malária sai correndo e dá uma risada vamos ser ignorantes assim no inferno aí não começou a proliferar mas isso sabe quem é culpa da Globo porque a Globo faz uma matéria ela faz meia matéria e a Globo tem que entender ainda que ela é uma emissora que ainda a maioria dos brasileiros ainda a maioria dos brasileiros assiste então ela faz uma meia matéria e coloca subentende-se que o macaco é o vilão do negócio ela não deixa claro que o macaco é o sentinela depois saiu atrás porque começou a morrer macaco em tudo que é canto do Brasil e aí eles foram atrás fazendo uma matéria didática com biólogos o macaco é o sentinela não agridam o macaco faça a matéria com responsabilidade passe a informação total não metade dela porque nós no Brasil temos uma grande dificuldade de entendimento que são disparidades né de cultura de escola as pessoas às vezes tem pessoas muito ignorantes e não no sentido pejorativo mas que entendem que aquilo ali e já a própria ignorância latente que o homem tem dentro de si né o que eu não entendo eu tenho que destruir porque eu não compreendo isso aí isso aí é uma coisa que eu não estou compreendo então eu vou destruir nós fomos assim a gente destrói o meio ambiente outro dia coloquei aqui os caras tinham pescado 60 bagres com ovas um imbecil desse não entende que quanto quando tiver quando o bagre está colocando as ovas é justamente para ele ter mais bagre para ele pescar para ele se alimentar não ele vai lá e destrói tudo de uma vez só quantas bagres tem tem até ovinho sabe mas 2017 com ferramenta como o facebook onde todo mundo discute tudo ninguém observa as coisas não respeita-se a natureza é brabo a guarda municipal você tinha me mostrado um preview da guarda municipal prendendo um cara em São Leopoldo policial civil avistou esses dois vagabundos que estão ali deitados nos pés do guarda municipal eles estavam assaltando pedestres chinelagem olha a cara do chinelo e um policial civil de folga assim como o Ivan nosso amigo aqui policial civil da terceira DP um dia presenciou um assalto e largou a família na frente do novo shopping eu sempre vou lembrar aqui para as pessoas entenderem que trabalho da polícia não é assim prendeu quatro caras naquele dia lá esse policial civil viu a ação que ele dirigia para cortar o cabelo quando se deparou com dois indivíduos esses aí correndo sendo perseguidos por uma jovem que pilotava uma motoneta que aos gritos dizia que acabaram de ser roubada pela dupla nesse instante se deu uma breve perseguição sendo ambos abordados a vida da Mauá ao receber em ordem de parada Lúcio Martins Bento que estava com a mochila nas costas saiu disparada invadindo pátios de residência sendo que ao correr sobre o telhado da residência na Avenida Riachuelo 545 acabou quebrando o telhado e caindo dentro da casa ainda faz isso ainda ah mas tu cai dentro da minha casa para tu ver só chinelo ah tu ia comer um pouquinho daquelas telhas que tu tinha ah ia vá tomar banho ainda está de saco cheio esse negócio detido indagado sobre a mochila que carregava nas costas indicou o seu parceiro no interior da referida mochila o paradeiro na referida mochila foi encontrar 3.108 reais em cédula de moedas diversas em diversas folhas de cheque em branco preenchidas e aí perguntaram o que que era aquilo ele disse que se tratava de arrecadação de um ponto de tráfego nos blocos Mauá 1 e 2 no mesmo bairro já referente ao roubo supostamente cometido contra a jovem da motoneta ambos negam o fato meia confusão a vítima não foi mais avistada não foi possível sua qualificação por fim o policial relatou que tem uma onda de roubos a PDS praticados no bairro desde quarta-feira passada tais crimes estariam sendo praticados por uma dupla que ora está a pé ou ora pilotando uma motocicleta Yamaha phaser cor branca placa ignorada os mesmos receberam apoio aí o policial recebeu apoio da guarda municipal e foram conduzidos a delegacia agora te contar nosso whatsapp é 997 50 14 14 997 50 14 14 e a guarda municipal totalmente inserida nessa questão da polícia olha lá guarda depois chegou a brigada também da polícia ostensiva né tanto é que as guardas municipais de São Paulo já trocaram o nome elas não são mais guardas municipais algumas são polícia municipal metropolitana outras são guardas civis metropolitanas aqui em Sanciavelia a guarda municipal trocou o nome de polícia polícia está na viatura e aí e é o que são lei 13.022 lei federal de 2014 coloca os guardas municipais como principais atores dentro da prevenção na segurança pública agora não só para os próprios públicos como para o cidadão então graças a Deus é uma força que chega a guarda municipal de novo Hamburgo e Estância Velha são guardas preparadas há muito tempo a Estância Velha eu acompanhei também inclusive dentro do estatuto de desarmamento a guarda municipal de Estância foi armada primeiro depois aqui eu participei desse processo em Novo Hamburgo com capacitação de seis meses um curso de direitos humanos direito penal deram muito tiro por exemplo esse curso agora que está terminando da guarda aqui ó os guardas estão dando quatrocentos tiros sabe quantos tiros dá um policial militar na sua formação cem cem tiros porque o Estado não tem dinheiro suficiente para pagar munição isso é uma uma vergonha os guardas municipais estão dando quatro vezes mais tiros na sua formação então assim tudo que separava o guarda e o brigadiano era qualificação entendeu o brigadiano fazia o curso direto para a polícia o guarda capacitação desculpe não é qualificação capacitação pega a guarda municipal por exemplo a guarda municipal de Sapiranga tem que verificar ali no seu estatuto como é que ela é como é que ela existe faz um curso de capacitação eles vão fazer novo psicotec inclusive pelo porte das armas e tem que ser um psicotécnico né obviamente bem eficiente e você pode formar a partir então começar a inserir esses guardas na segurança pública com toda a responsabilidade do código penal que está aí vigente que responsabiliza abuso de autoridade da brigada da polícia civil da polícia rodovéria federal da polícia federal não tem vamos o que que é esses dois aí são aonde esses dois aí estavam assaltando a instância velha e foram pegos pela brigada militar aí foi na noite de sexta-feira desculpe sábado estavam tentando aterrorizar lá um bairro e foram presos pela brigada ali a brigada bem equipada aí também olha aí eles estavam com esse revólver um deles tentando praticar assaltos um revólver seis tiros seis munições intactas quer dizer não tiveram nem tempo de reagir a brigada chegou bem então tem tem cliente para todo mundo gente tá o crime está está ficando mais organizado que qualquer coisa daqui a pouco eu tenho as imagens do banco assaltado em Miraguaí você vai ver que barbaridade né me dá só essa foto do banco aí o banco se crede em Miraguaí eu tenho imagens eu tenho vídeo eu tenho áudio do desespero das pessoas eu ainda não consegui efetivamente parar para escutar tá é mas pelo que eu ouvi eu consegui ouvir um áudio ali vindo pra cá eu vi ali um desespero terrível das pessoas aqui ó ouça tem dois pessoas mortas aqui no bairro sul eu tô aqui na esquina plantando ver os caras estão descendo do secrédio vindo pra cá agora deu uns oito tiros mais ou menos só que no bairro sul lá no secrédio também diz que tá tiro e tiro mais um tiro gente meu deus eu sei onde que a gente tá sim uma cidade que tem quatro mil habitantes vê uma coisa dessa o cara fica louco né tá vendo então essa aí daqui a pouco mais informações os áudios inteiros aí tem mais áudio isso aí tem eles colocando fogo na única viatura da cidade só tinha uma viatura lá e pra variar um pm de serviço né e essa moça aqui jovem professora 46 anos foi morta depois de uma perseguição de bandidos e abrigada mas o que que acontece o efeito colateral de uma guerra civil não não aceita não identificada pelo governo público pelo governo nós estamos vivendo guerras civis né porque esses caras tinham ido lá no 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 na gravataí numa vila lá e mataram os quatro e a brigada foi chamada quando a brigada chega se encontra com esses caras saindo e começa uma perseguição e assim como eles mataram aqueles que estavam na vila começaram a atirar os brigadianos e os brigadianos respondendo então essa senhora estava no meio disso num carro e levou um tiro na cabeça agora a perícia vai dizer se esse tiro veio da polícia ou veio dos vagabundos é lamentável que uma pessoa de bem uma mãe uma filha uma jovem no auge da sua carreira da sua vida 46 anos a gente está eu tenho 46 a gente tem uma experiência boa de vida a gente comete coisas erradas mas a gente já sabe muito bem o que que é bom pra gente o que não é e o que o que não é legal fazer e tal a gente tem um discernimento maior então assim foi ceifada a vida dela por esta guerra urbana que a gente vive que os governos não aceitam porque por exemplo se você vai fazer a análise da criminalidade no Rio de Janeiro só fuzil quem é que usa fuzil? guerra não se usa fuzil numa coisa num assalto urbano fuzil é guerra ah um fuzil ou outro ali mas fuzil pra Dedéu é guerra só que se os caras declararem dentro do país que nós estamos numa guerra declarou-se a incompetência total pode cortar pra cá eles vão se declarar incompetentes e eu vou dizer mais pra você por exemplo você acha que nos Estados Unidos isso acontece e eles ficam olhando assim a polícia não está conseguindo a conta sabe o que eles puxam lá a guarda nacional só que nós temos aqui a força nacional mas a guarda nacional deles é diferente velho é o exército mesmo o exército então entra como força nacional porque entende que os americanos agora estão em perigo em nome da da integridade do do cidadão americano porque o americano a sua constituição é patriota né ela é a favor deles nós temos aqui uma constituição que tem muitas coisas a nosso favor mas que não são cumpridos né por exemplo nós temos uma lei dos menores o ECA que é um negócio cara pomposo que se você vai ver assim nossa se fosse aplicar tudo aquilo ali nós estaríamos cuidando muito bem dos nossos menores só que o ECA serve pra mim e pra você que é a lei dos menores porque pro governo ele é o primeiro a descumprir ele não bota ele não dá a escola suficiente pra criança ele não abriga os menores os menores que estão pedindo dinheiro no semáforo é responsabilidade minha sua ah é responsabilidade do pai é óbvio se não tem mais a responsabilidade é do estado dentro do ECA está ali o estado então cada prefeito governador deveria sair preso mas não então por que nós temos uma coisa daquele tamanho pra não se respeitar esse é o Brasil agora desrespeita a constituição americana vai contra eles olha o que esse Trump maluco está fazendo lá vai contra eles mesmo o Obama que é um cara admirável um cara 10 tinha que ter passado não é um bom gestor tá não é gestor mesmo de negócio pra ampliar emprego e tal não é esse cara mas ele é um cara que ele é um grande relações públicas e humanitárias foi o cara que aproximou que acalmou não é então esse cara deveria ter passado mesmo por onde passou ser presidente dos Estados Unidos um cara um gentleman mas mesmo o Obama era pressionado pela própria constituição americana e os os partidos políticos e o povo começa a abrir demais nós te damos na cara que aqui é um país é nosso é o patriotismo o nacionalismo americano é muito forte que nós anojamos né a gente tem nojo eu não sou muito eu não sou de julgar eu não vou deixar de ser amigo de um cara porque ele é americano vou deixar de ser amigo do cara porque não mas a gente se anoja um pouco desse nacionalismo mas eu gostaria de copiar algumas coisas americanas eu gostaria por exemplo do pacto federativo americano que o maior o maior poder do 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 seu país é em primeiro lugar o município que fica com 73% de tudo que arrecada e o Estado e a Federação são enxutos lá pequenininho eles ganham o resto eles repartem no meio que se virem porque é do prefeito que nós vamos cobrar não é? então isso eu tenho muita inveja dos americanos e cada Estado americano tem a sua lei civil e criminal faz um plebiscito aqui os gaúchos como é que você quer a penitenciária todos os gaúchos iam dizer penitenciária o cara tem que trabalhar né? gaúcho ia votar no plebiscito você acha que o preso tem que trabalhar trabalha vagabundo vai trabalhar se é a favor de perpétua tenho certeza que para crimes hediondos a maioria dos gaúchos seriam a favor se é a favor da pena de morte ia ser uma grande discussão também mas cada então nego entra por exemplo no Texas primeiro que todo texano está armado só te esperando vai bancar um engraçadinho lá os caras puxam o fuzil dentro do porta-mala começam a carregar e começam a atirar em você ah nós temos grandes nós temos problemas aqueles americanos malucos que saem matando na escola é verdade mas velho pega os números desses malucos que acontecem americanos que eles fazem todo um staff para pegar eles seis horas em ponto agora e bota quantos morrem ano aqui são 26 mil pessoas morrendo por arma de fogo no Brasil por ano vai ver se morre isso nos americanos se o cara não for morto lá ele vai pegar uma perpétua vai pegar um depende do estado vai para cadeira elétrica sei lá o que eles vão dar injeção letal entendeu então essas coisas eu se você já não foi nos Estados Unidos eu fui uma vez se eu passar na frente das casas os caras estão com a bandeira do país deles hasteada na frente das casas porque para eles aquilo ali custou muito a chegar onde eles chegaram guerra civil um monte de coisa hoje eles tem uma construção na mão e na boca nenhum enrola o americano cara mas tem outras coisas que também nos deixam ah porra americano é brincadeira mas eles defendem o deles são extremamente egoístas são exploradores dos países alheios são chegam aqui na nossa Amazônia não pedem por quê? porque nós somos os né a gente é tudo nesse americano entrar ali se nós tivéssemos uma posição nacionalista o que está fazendo aí meu filho? nossa Amazônia aqui não é tua pode cair sai fora os caras pegam os índios lá olha em Boa Vista em Roraima diz que só tem uma força lá você quer a cidade quase fala inglês porque os americanos os alemães não sei mais os ingleses estão lá e estão todos com os índios em volta sabe por quê? porque tem mina de ouro os caras estão lá minerando e que dê o Brasil? claro porque aqui no Brasil é muito fácil tu larga um dinheiro aqui por baixo ah tá tá não não vi pode ficar lá fica lá né? esse é o nacionalismo que nós temos um bando de vagabundos safados que pegam o nosso dinheiro que vendem o nosso país um país desse tamanho precisa de laboratório americano pra comprar remédio devia ter uma grande fabricação isso sim tinha que ser na minha opinião tinha que ser uma coisa controladíssima nem digo estatal mas né? fomentar laboratórios brasileiros pra fazerem o remédio aqui quanto dinheiro nós estamos perdendo com isso também aliás foi o Fernando Henrique Cardoso né? que acabou com aquele negócio se não me engano foi ele do laboratório eles poderem fazer quando tinha aqueles remédios AIDS né? pro proidético e tal a quebra de patente foi o foi o presidente o Fernando Henrique que bancou essa porra bom me dá só então o vídeo ali da viatura queimando lá no banco na volta você vai ver o desespero das pessoas em Miraguaí olha aí bota aqui pra cá depois dos comerciais você vai ver mais coisas mais sim vendo eles vem 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 Legenda Adriana Zanotto